Olá, boa noite! Está no ar o Boletim em Tempo. Faltam seis meses para o Enem e já tem gente se preparando para os dois dias de exame. Em algumas escolas, os estudantes passaram a fazer aulas de reforço e simulados. Preparação, estudo e concentração. Matheus Silva já sabe o que precisa fazer para tirar uma boa nota. Depois de chegar da escola, tem os programas que o governo está auxiliando a gente, como o caso da Hora do Enem, que está ajudando bastante. Tem a respeito do site da TV Escola, que agora começou o programa da Hora do Enem, que está ajudando. E também tem reforço em cursinhos que eu faço pela manhã. E depois que eu chego da escola, também tem esse auxílio. O Exame Nacional do Ensino Médio vai ser nos dias 5 e 6 de novembro, mas nesta escola pública no centro de Manaus, a preparação já começou. Nós trabalhamos aqui livros, nós trabalhamos aqui seminários, também trabalhamos os simulados a cada bimestre. Alunos de outras séries também podem fazer a prova. Leile está no segundo ano do Ensino Médio e já faz a prova do Enem desde o ano passado. Para estudante, isso vai ajudar muito na hora de conseguir uma vaga na universidade. Eu queria me preparar logo para a nota oficial e queria saber mais ou menos como era de cara. Nesta escola particular, na zona centro ou sul, os professores trabalham os conteúdos desde o início do ano e orientam os alunos a conciliar os estudos. Abandonar o WhatsApp, abandonar o Facebook, as redes sociais, porque isso daí acaba tirando a atenção do aluno. E pegar, entrar na internet e pegar questões dos anos anteriores em relação ao Enem. Simulados, aulas intensivas e de reforço, entre outras atividades, assim vai ser a vida dos alunos nos próximos seis meses. Ano passado nós tivemos o reforço, vamos começar também o reforço pelo sexto tempo, reforço nos sábados, aulas diferenciadas nos laboratórios de informática, no laboratório de ciências. São dois dias de prova. No primeiro dia são quatro horas e meia e no segundo, outras cinco horas e meia de exame. Por isso, a resistência dos estudantes também é trabalhada. Um aluno de nono ano, se você conseguir no primeiro dia, que são quatro horas e meia, conseguir que ele produza duas horas e meia, três horas direto de prova e conseguir um bom resultado com isso, eu confesso a você que ele está muito bem direcionado. As inscrições para realizar a prova do Enem 2016 começam na próxima segunda-feira pela internet e vão até o dia 20 de maio. Tomou posse hoje à tarde o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Iedo Simões de Oliveira. A repórter Sara Alencar acompanhou e traz as informações. Sara. É isso mesmo, Márcia. A cerimônia de posse do novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Iedo Simões de Oliveira, foi hoje à tarde. Iedo atuou como juiz eleitoral e também foi corregedor-geral da Justiça. Ele é o 38º presidente do órgão e sucede a desembargadora Socorro Guedes, que esteve há dois anos à frente da corte eleitoral. A gestão do novo presidente conduzirá às eleições municipais de 2016. Na ocasião, também foi empoçado o vice-presidente, o desembargador João de Jesus Abdala Simões. Eu volto com você ao estúdio. Amanhã tem jiu-jitsu, MMA e outras lutas em Iranduba. O município vai receber o Top Fight, um evento que vai envolver os atletas do interior. Expressão de poucos amigos. Isso é o clima da pesagem. É para sentir o que vem por aí. E o peso iguala devido a ser um cara bem mais pesado. Lógico que a porrada dele vai ser mais forte, o chute dele vai ser mais forte, a pegada vai ser mais forte. Então devido a isso, tem que igualar peso com peso. Pois é, e os atletas têm feito treinos pesados para sair com a vitória. A preparação é bem forte mesmo, treino forte, treino duro. Tem o meu professor que está lá comigo de manhã, tarde e noite, treinamento direto, direto mesmo. A gente está treinando forte já há bastante tempo, justamente para chegar e dar o nosso melhor e sair com a vitória. Esta é a sexta edição do evento. A última foi em Rio Preto da Eva, mas dessa vez vai ser aqui em Iranduba. Mais precisamente aqui no ginásio José Araújo. A estrutura já está sendo montada. O Iranduba Top Fight vai ser realizado amanhã, a partir das 7 horas da noite. A competição pode ser a oportunidade que faltava para os atletas. Lançar grandes campeões, lançar novos talentos, né? Para lutar em Manaus, para lutar fora de Manaus. O evento vai ter a participação de lutadores de pelo menos 6 municípios do estado. Entre eles, claro, Iranduba. O fomento do esporte para o jovem é de grande valia e de grande importância. Até porque o município de Iranduba está numa situação delicada. Nossos quadros todas paradas sobre as reformas. Hoje nós temos a nossa quadra municipal que já está funcionando. Ao todo serão 10 lutas. Entre elas, há 10 mulheres. A Kathleen tem 4 combates na carreira e só uma derrota. Nessa última derrota foi não parar, no maior evento feminino de Muay Thai do Brasil. Mas foi uma luta muito dura, então foi por pontos que perdi. E nessa aqui, com certeza, eu vou vencer. O Iranduba Top Fight vai reunir lutas de MMA, Jiu-Jitsu, Submission e Muay Thai. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso direto da redação. Boa noite, Márcia. A população de Manaus não está sozinha contra o aumento de 3 para 3,55 do preço da passagem de ônibus pretendido pelo Sinetran. Uma força tarefa composta pela Defensoria Pública do Estado, Ministério Público Estadual, Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara Municipal, propõe o Amazonas e a Assembleia Legislativa reuniu hoje para discutir o reajuste já autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Uma das saídas pode ser um decreto do prefeito Arthur Neto definindo o novo preço da tarifa. Aliados do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, avisaram-no hoje de que ele corre o risco de ter sua prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal se fizer qualquer movimento que a Corte interprete como obstrução de justiça. Eles usaram como exemplo recente o senador Delcídio Domaral. Esses amigos de Cunha querem que ele fique quieto, quieto e guia demais para o deputado. Eu sou Márcia Lasmar e este foi o Boletim em Tempo.